E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 em diante, que diz assim Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés Andando, e já é um ainda no deserto E agora, eis que já, hoje, sou da idade de 85 anos E ainda, hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou A qual a minha força era tal, é agora a minha força Para a guerra e para sair, para entrar Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia Pois daquele tu ouviste que os anaquins estão ali E grandes fortes cidades há ali Porventura o Senhor não estará comigo para o expelir E como o Senhor disse E Josué abençoou E deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron Em herança Ok? Eu li aqui Josué, capítulo 14, versículo 6 Até o versículo, mais ou menos, o 12 Até o 13 que eu li Josué 14, do 6 até o 13 Que foram os versículos que eu li Onde vai contar um pouco a história de Caleb E é fantástico A expressão que ele usa quando ele fala que continua com vigor, né? Continua com esperança Mesmo depois passando muitos anos Você vê que o mesmo, ele vai dizer que Ele já estava com 85 anos E ele continuava com o mesmo gás Com a mesma vontade Com o mesmo vigor Com o mesmo desejo De conquistar De vencer De ver a promessa de Deus se cumprindo Então ele é alguém que mostra para nós Que nos incentiva na fé E que nos incentiva a perseverar Sabe? É um exemplo de perseverança Olha que interessante a expressão que ele usa aqui a Moisés E agora diz que o Senhor conservou em vida Como diz, 45 anos a agora Desde que o Senhor falou a palavra Moisés Ou seja, há 45 anos atrás Deus havia dado uma direção para Josué E Caleb, há 45 anos atrás Deus havia dado uma direção a Moisés E Moisés passou justamente para esse servo Só que Ele vai dizer que passou-se tantos anos E o coração continuou o mesmo Andando em Jael ainda no deserto Há 45 anos atrás Ele recebeu a promessa junto com o povo E Caleb continuou acreditando E agora eis que hoje Já estou da idade de 85 anos Ele tem 85 anos 85 anos agora aqui Há 45 anos atrás Ele recebeu uma promessa Junto com o povo de Jael Que Deus entregaria coisas grandes Terras Sobre a vida desse povo E Caleb diz Ainda hoje eu sou tão forte Como no dia em que Moisés Ele me enviou Qual a minha força que era tal É agora a minha força para a guerra E para sair para entrar A gente está vendo um homem Com 85 anos Já se passou Muito tempo Depois de 45 anos De ter recebido uma palavra E ele está dizendo Deixa eu ir para esse monte Conquistar isso aí Deixa eu partir para a guerra Eu estou com vigor Meu irmão Eu estou com vontade A mesma disposição Que eu tinha Quando eu recebi a promessa 45 anos atrás Eu tenho agora Com 85 anos Você não acha que esse texto Fala muito com a gente? Você não acha que isso Não alimenta a nossa fé? Tem gente que está esperando Nem 2, 3 anos Já está reclamando Tem gente que está Um ano na igreja Já querendo que Deus Faça as coisas acontecer Sabe? Chegou ontem Tem 6 meses de crente Já está querendo desviar Porque Deus não trouxe o homem de volta Porque não trouxe a mulher de volta Porque Deus não converteu Fulano Sabe? Pessoas que querem as coisas Precipitadamente Pessoas que não aprenderam A esperar em Deus Pessoas que não aprenderam A esperar o tempo de Deus A gente precisa aprender um pouco Com o Caleb A gente precisa aprender Com a história desse cara Sabe? Ele está dizendo Depois de 45 anos A minha história O meu vigor A minha força Continua a mesma Eu continuo crendo Sabe? Eu tenho disposição Para crer E as pessoas hoje São tão aceleradas Que se as coisas Não acontecem No tempo dela Ela sai da igreja Não, não A igreja demora muito Eu vou para Macumba Não, vou sair da igreja Vou na cartomante ali Que vai ler minhas coisas ali A cigana vai pegar minha mão Sabe? Ela quer as coisas Instantâneas Quer as coisas fáceis Cuidado que tudo que vem fácil Vai fácil também As coisas de Deus Elas costumam realmente demorar Mas elas valem a pena Elas são duradouras Deus não entrega nada Para você Somente para te satisfazer Ou para alegrar Suas emoções Deus te entrega Por um propósito Quando ainda não aconteceu É porque o ciclo Não foi cumprido Agora eu preciso entender Que esse cara aqui Mesmo passando Tantos anos Ele continua crendo Você precisa crer Você precisa colocar Tua fé em prática Você precisa mostrar Que você crer Sabe? Você precisa colocar Tua confiança no Senhor Você precisa colocar Toda a sua Seu vigor A sua disposição Em Deus Você nem esperou direito Nem esperou as coisas Acontecer Já está querendo desanimar Já está querendo olhar Para trás Já está querendo retroceder Já está querendo procurar Outros caminhos E você precisa aprender Com essa palavra Precisa aprender A confiar em Deus A gente está vendo Um homem que recebeu Uma promessa 45 anos atrás E agora já estava Com 85 anos Após o tempo Da promessa se cumprir E ele continua dizendo Eu continuo crendo Eu continuo perseverando Eu tenho vigor Eu tenho força Sabe? Você desiste muito fácil Das coisas Você está abrindo mão Muito fácil Das coisas Você precisa aprender A perseverar Já percebeu Que tem certas coisas Que Deus ainda não entregou Na tua mão Porque Deus quer Que você persevere Coisas que ainda Não aconteceram Porque Deus quer Que você persevere Projetos que ainda Não foram alinhados Porque Deus quer Que você persevere Talvez você está orando Para que Deus faça Algumas coisas Na tua casa Mude teu casamento Mude teu filho Teu pai Tua mãe Abra a porta Onde não tem porta Aí Deus não fez As coisas acontecerem lá Porque ele primeiro Quer tratar das coisas aqui Deus quer mudar aqui Deus quer transformar aqui Só que muitas das vezes Você não está preparado Para viver Você precisa aprender Com essa palavra Você precisa entender O propósito de Deus Sobre a sua vida Você precisa Confiar naquilo Que Deus te prometeu Porque a Bíblia diz Que Deus não é homem Que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Porventura falaria a ele E não cumpriria Falaria a ele E não confirmaria Diria a ele E não aconteceria Tudo que ele fala Se cumpre Então confie em Deus Acredite no Senhor Ele vai cumprir a palavra As coisas vão acontecer Agora se você desobedecer E fugir do propósito Você não vai ver As coisas de Deus Se cumprindo Sobre a sua vida Porque grande parte Das promessas Estão ligadas A uma condição Chamada obediência Fica na obediência Por que ele está Usufruindo Dessa promessa Por que ele vai Para conquistar A terra que Deus prometeu Porque há muito tempo Atrás Deus fez uma promessa E você precisa Crer na promessa Ainda que tudo Diga que não Porque você acha Que nesses 45 anos Que ele ficou esperando Você acha que foi fácil Esperar? Você acha que nesses 45 anos Não entrou desânimo Cansaço? Não vem certeza Insegurança? Essas emoções Esses sentimentos Aparecem O que não pode acontecer É você deixar Ser dominado Pela insegurança Pelo medo Pela inquietação Você não pode ser dominado Pelas circunstâncias Você precisa confiar No que Deus falou Você precisa estar Debaixo dessa palavra Confiando que Deus Tem o melhor Para você A gente tem que aprender Com o Caleb Que mesmo passando Muitos anos Ele continua dizendo Eu continuo crendo Meu coração Continua o mesmo Eu continuo com vigor Sabe? É o mesmo exemplo De Paulo Quando está próximo Da sua morte E vai dizer Eu acabei a carreira Guardei a fé Combati um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé A gente precisa perseverar E manter esse vigor Até o final Até as coisas se cumprirem Até os ciclos Findarem sobre nós Só que tem gente Que por muito pouco Abre mão Desiste Desiste não Persevera As vezes Deus pode estar permitindo Essas lutas Para você Aprender a perseverar Se aprender Se aprender A seguir em frente Se aprender A continuar Tem gente Que abre a mão Das coisas Muito fácil Muito rápido E Deus Deus não tem isso Para você Persevera Permaneça Porque maior É o que Deus Vai fazer E se você tiver fé E ficar firme Com o Senhor Grandes coisas O Senhor Fará por você Você recebe Essa palavra? Então coloca aqui Nos comentários Escreve aí Eu decidi Perseverar Eu decidi Obedecer Eu decidi Crer Não, ainda que tudo Diga que não Ainda que a circunstância Diga que não Ainda que o mundo Diga que não Ainda que o diabo Diga que não Ainda que alguém Fale que não Vai se cumprir Eu decidi Crer Vai acontecer Vai se cumprir Vai dar certo As coisas vão florescer Eu decidi Acreditar no poder Da palavra de Deus Porque Deus Vai cumprir a palavra Ele é fiel com a sua palavra Não sei Escreve algumas coisas No comentário Que mostram o quanto Que você crê O quanto que você acredita Que as coisas de Deus Vão se cumprir Decida perseverar Nessa manhã